Você conhece a banda alemã Acept? Se você não conhece, vale muito a pena conferir. Talvez caso for pesquisar ou perguntar para quem curte, certamente irão indicar os clássicos oitentistas como Hestas and Allied, Balls to Toal e por que não Metal Hurt, que são clássicos do rock com o udo nos vocais. Mas saiba que nos dias atuais o Acept está mais vivo do que nunca, mesmo sem o vocalista original que atualmente faz uma carreira solo de respeito, mas parece que o Acept se encontrou depois de tanto tempo com o modesto vocalista Mark Tornillo e começaram a lançar novos futuros clássicos, podemos assim dizer. Bom, confira agora neste vídeo os discos do Acept nos dias atuais em mais um Descomentando. Salve, salve galera do canal Vlog Rock, aqui é Douglas Pinheiro e este é o quadro Descomentando Trazendo hoje para vocês a fase Mark Tornillo no Acept. No ano de 2009, os membros remanescentes do Acept resolveram formar um novo grupo e para este grupo eles convidaram o vocalista da banda americana Titi Kwek, Mark Tornillo. Durante os ensaios eles resolveram ensaiar algumas canções do Acept, alguns clássicos do Acept e no decorrer destes ensaios eles perceberam que Mark Tornillo tinha um vocal semelhante ao do lendário vocalista Udo Dick Schneider. Eles não pensaram duas vezes e resolveram reativar o Acept. Lembrando que de 1997 até 2008 o Acept estava inativo, sem shows, sem turnês e sem um disco novo, já que a banda por diversas vezes tentou voltar com Udo, mas em nenhuma dessas tentativas de volta deram certo. Sendo assim, os membros remanescentes resolveram formar um novo grupo, mas nos ensaios viram que Mark Tornillo seria a voz ideal para substituir Udo. E em 2009 eles soltaram uma demo com duas canções, uma delas Balls to the Raw, que já dava a sensação de como seria este retorno, porém a qualidade dessa demo não estava boa e muitos fãs criticaram. Wolf Hoffman alegou que se arrependeu de ter soltado essa demo antes da hora. Porém em 2010 o Acept teve que provar que vieram de verdade. Eles lançam o lendário e clássico Blood of the Nations e Mark Tornillo nesse disco mostra todo o seu potencial vocal. Se Mark Tornillo era desconhecido no meio da música, esse disco o trouxe para o mundo. E o Acept renasceu através deste clássico, que a cada ano que passa está envelhecendo bem. Um dos melhores discos lançados nos anos 2000. É o Acept voltando com tudo. Foram um total de 14 músicas na versão japonesa. A versão americana com 13 músicas, Time Machine, era faixa bônus. Até as faixas bônus desse disco são sensacionais. E uma versão comum com 12 faixas. Este é Blood of the Nations, que marca o início de uma nova fase para o Acept. A banda entra em turnê e roda o mundo, inclusive passando aqui no Brasil pela primeira vez em 2011. Sem o Remy Flank nas guitarras, que havia sofrido um acidente lá nos Estados Unidos. E a banda veio apenas com um guitarrista. E o Wolf Hoffman deu conta do recado. Foi um grande espetáculo. Sem perca de tempo, no ano de 2012, o Acept lança o álbum Stalingrad. A faixa título é sensacional. Porém, este álbum soa como uma sobra de estúdio do disco anterior, Blood of the Nations. Mas o Acept mantém a mesma pegada, a mesma linha, o mesmo Rave Metal do disco anterior. E vamos ser sinceros, a banda mandou muito bem. Eu particularmente estive presente na segunda passagem do Acept pelo Brasil, divulgando Stalingrad. E vamos ser sinceros, a performance de palco ao vivo do Acept é excepcional. Foi uma honra ter visto esta banda ao vivo. Mark Tornillo manda muito bem. Não só nas canções da Faze Udo, quanto nas canções dos discos mais recentes. Mas o Acept estava de volta. Sem perca de tempo, no ano de 2014, o Acept estava com sede de estúdio. Eles lançam o excelente Blind Rage. Esse disco foi o último desta formação. Mas que disco! Bem trabalhado, bem elaborado, bem melhor que Stalingrad. Um disco excepcional. E o bacana, o disco saiu duplo. O disco 2 é um DVD que contém um show completo no Chile, gravado em 2011, durante a turnê do álbum Stalingrad. É o Acept executando 23 canções numa casa fechada no Chile. Que repertório, meus amigos! A banda arregaçou. Vale a pena você ouvir o Blind Rage e na sequência colocar o DVD do show do Chile da turnê do Stalingrad. Só clássico, uma atrás do outro. Já no ano de 2015, o batera e o guitarrista deixam a banda. Sim, o Henry Frank deixou a banda alegando que não tinha espaço para composições. ele retornou para a carreira solo. Até a carreira solo desde a sua saída do Acept, vale a pena conferir o seu trabalho solo. Os discos estão saindo aqui no Brasil de forma nacional. Carreira solo muito boa. É uma pena ele ter deixado o Acept. Era um ótimo guitarrista. No seu lugar entrou o ex-guitarrista do Grave Digger, que está até hoje e vem fazendo um excelente trabalho. em 2017, a banda lança o excelente The Wraith of Chaos, um disco curto, rápido e direto, com excelentes músicas. A banda também lançou um excelente DVD, CD e DVD, Restlands Live, da turnê do Blind Rage. O DVD traz um concerto gravado em um festival da Europa e o CD duplo traz diversas canções extraídas de vários shows da Europa. Saiu aqui no Brasil esse material. Toda a fase Mark Tornilo no Acept saiu de forma nacional. Tem como vocês acharem e comprarem o material. Também saiu um CD e DVD orquestrado gravado no Vaken Opener durante a turnê de divulgação de The Wraith of Chaos. E o mais bacana que neste show, além da banda trazer as músicas do álbum The Wraith of Chaos, que é o álbum mais recente, a banda trouxe também de forma orquestrada alguns clássicos do Acept e algumas canções do segundo disco solo de Rolf Hoffman, que ele traz interpretações de clássicos da música clássica em versão instrumental para Heavy Metal. Vale a pena assistir e ter este CD e DVD orquestrado no Vaken Opener na Alemanha. Infelizmente, o Acept anunciou a saída do baixista Peter Baus, um dos fundadores da banda. Sendo assim, o Acept atualmente segue apenas com um membro da formação original, que é o Rolf Hoffman, que é ele que detém e tem os direitos sobre a marca Acept. Ele já contratou um baixista novo e acabou adicionando mais um guitarrista. A banda segue com três guitarristas. Para o tipo de som que o Acept faz, eu acho desnecessário. E eles lançaram em 2020. Até então, seu trabalho mais recente, o Apocalipse Zumbi. Eu particularmente acho esse disco o mais fraco da fase Mark Tornillo. Mas isso não quer dizer que o disco é ruim, ele tem bons momentos. Porém, se for comparar com os anteriores, eu ainda acho que este disco ainda fica abaixo dos demais. E ainda acho a terceira guitarra desnecessária para o tipo de som que o Acept faz. Mas é um disco agradável, que saiu nacional, que vende bem. E há um detalhe, esse disco foi gravado metade no estúdio e a outra metade do disco foi gravado de forma online por conta da pandemia. E o Acept retornou aos palcos agora no mês de agosto no M3 Festival para começar a promover este novo trabalho. E vocês? O que acham da fase Mark Tornillo no Acept? Qual o seu disco preferido? O Acept deve continuar com o Mark Tornillo ou o Udo deve voltar para a banda? Ou o Acept seguirá até o fim dos dias com o excelente Mark Tornillo? Se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e utilize os comentários para novas bandas aqui no quadro Descomentando. Eu, Douglas Pinheiro, me despeço até a próxima. Valeu! Tornillo Tornillo Tornillo